Esse trabalho é um trabalho contra a pirataria referente às empresas de TV a cabo. São aqueles aparelhos onde, através de um aplicativo, abre todos os canais de TV, causando um prejuízo que hoje está estimado no Brasil em torno de 9 bilhões. Sendo que 30 bilhões é o prejuízo mundial e no Brasil isso está em torno de 9. Então, é um terço do prejuízo que está ficando aqui no Brasil. Então, a gente vem fazendo um levantamento desde dezembro do ano passado, já com alguns focos, já alguns alvos levantados e hoje a gente está desencadeando uma operação que a gente considera a maior que já foi feita aqui na região central de São Paulo. A Força-Tarefa se aproxima do local mapeado durante as investigações. O que está acontecendo no Brasil? Espera um pouquinho que eu estou encostando aí. Espera um pouquinho. Espera aí que eu estou encostando aí. Espera aí. Eu estou no número 100 aqui. Espera aí que eu vou encostar aí. Valeu. Tchau. Número 80 aqui. Vamos desse aqui. O Edson está aqui. O Edson está aí? Vamos ver o que ele derrubou aqui. Acosta aí. Pode encostar aí mesmo que não vai passar ninguém. Descer lá. É isso. Vamos no número 80. É isso. Número 29 aqui. Vamos lá. As buscas são concentradas num conhecido centro informal de compras. Tudo bem? O que é aí? O que é o celular? O que é aí? A Gatonete. Ah, Gatonete? Está chegando a casa. Cadê a sua barragem? Cadê os aparelhos? O celular. O celular. Cadê a assistência de celular que a gente pegou ali? Cadê o representante dessa loja aqui? São vários modelos. Isso daqui ele coloca o aplicativo e abre os canais de TV a cabo. Fica ilimitado. Todos com uma marca própria? Todos com marca própria. Aqui, ó. Então, são um equipamento que vem por descaminho do Paraguai. Depois ganha uma marca própria aqui em São Paulo que identifica onde é vendido. Isso aqui pirateia toda a programação de TV a cabo. Constituindo o crime. Inclusive contra as telecomunicações, não é isso? E contra as telecomunicações. E furto de sinal, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Mais aparelho Gatonete, ó. Vulgo Gatonete. Como é o nome desse aparelho aqui, ó? TV Box. Ah, esse aqui ele vem com aplicativo. Já eu preciso instalar o aplicativo pra abrir os canais? Você não vende o aplicativo, né? Não. Mas se eu te perguntasse, você me indica onde eu arrumo esse aplicativo? Aqui existiu. O cara passa a revender. É só o aparelho, né? Você não sabe, tá? Não é seu, você é funcionário. Isso aqui é do seu primo, né? Tá bom. E quanto custa esse aparelho aqui? Quanto é que você compra por esse aparelho? Média de R$200, R$250. Você vende quanto custa esse aparelho aqui? Dois, um... É tudo a mesma marca que você tem aqui? Qual que é a marca que você falou? É TV Box? TV Box. Isso MX9 aqui, o que que é? É o fabricante. De onde vem isso aqui? Paraguai? É, Paraguai. Tá, tá bom. É uma outra emprego. Fazer colégio técnico, vai fazer uma faculdade. Isso aqui tá sem futuro, tá acabando, viu? Olha, todas as caixas... Quantas unidades você tem aqui, mais ou menos? As 20 unidades. 20? Mas tem muito mais, meu. Aqui também, né, caixa. O armário prepara. Caixa vazia. Tem um monte aqui, tem muito mais. Mas onde fica essa... Onde é o seu estoque? Onde tem o estoque. Vamos tirar esses daqui então. Um pouquinho do lado de fora já. Dá uma olhada nos outros da... Mano, aqui é... Aqui é... Isso aqui é o que? Não, na verdade, aqui a gente trabalha assim, senhor. A gente compra o aparelho, dependendo do cliente, a gente compra na hora. A gente vai na 25 e compra o aparelho alacrado. Você compra na 25 e revende aqui? Exatamente, isso. Ela coloca a margem de 400, 350 reais em cima. Cadê o aparelho daqui? Então, eu não tenho o aparelho, eu só tenho a caixa pra fazer a vitrine. Mas onde é que você arruma a caixa? A caixa eu compro, 50 reais a caixa. Ah, você paga 50 reais na caixa. Aí você faz a venda casada. Quando vendeu, você vai lá e pede pro cara retirar depois. Não, retirar depois não, na hora. Eu já compro pra ele e já... Eu vendo na hora. O outro investigador, ele achou que eu tava mentindo pra ele. Bom, aqui... Eu nunca parei esses produtos, eu não tenho a condição, senhor, pra comprar eles ainda. Você é o dono? Eu sou o dono. Aí o que eu faço? Eu compro as caixas, faço a vitrine, aí vendeu, eu vendo, entendeu? Essas capinhas você compra onde? Essas capinhas eu compro tudo na 25. Essas daqui eu pago 10 reais, vendo por 25, 30 reais aqui, senhor. Isso aqui vem do Paraguai? Sim. Tá. É para Paraguai, não é original, não. Isso aqui é pra... Isso, c***. É um negócio altamente lucrativo, né? É, você viu o que ele falou? Ele coloca em média 300, 400 reais de lucro em cima de cada... Isso aqui vai também, não é da c***, é o paralelo que a gente vem... Em cima de cada aparelho desse. Isso, exatamente. Isso aqui é joystick, né? Isso, joystick, isso mesmo. E aqui é uma toninha também, que não tem nada da c***, pra ver se eu posso deixar. Isso aqui você compra no paralelo, você tem nota fiscal disso tudo? Você tem nota de entrada, então. Vê com o seu contador, o que ele tiver a documentação legalizada, vai ser entregue pra você na delegacia. Tá bom? Nesse momento a gente vai conduzir você até a delegacia, tá bom? É, vão apresentar o conhecimento pra autoridade policial, ele vai tomar, aprender os aparelhos e tomar as providências aqui em relação a essa mercadoria sem procedência e que, de fato, é utilizada com o aplicativo pra praticar o furto de sinal e fraudar a TV por assinatura. Tá bom? Então, a gente vai separar tudo, você vai com a gente até o terceiro distrito aqui, na sede da primeira seccional, tá? Mais um ponto pra polícia civil. Olha aqui, ó. Várias marcas, vários aparelhos. E vamos torcer pra que essa atuação constante nossa aí, né, termine, né, baixe esse prejuízo aí que se aproxima a 9 bilhões por ano no Brasil, né? Um valor significativo, né, policial? Um valor muito grande. Um valor muito grande. Olá, Lordelo. Hoje nós fizemos aqui a segunda fase da Operação Curto Circuito, que visa combater a utilização dos decodificadores, que são os Gatonete. Nós, através de um trabalho conjunto da Polícia Civil, com o DOPE presente, e também da Prefeitura de São Paulo, com a Guarda Civil Metropolitana, visitamos 40 locais, onde foram apreendidos quase 2 mil decodificadores, numa ação conjunta da primeira e segunda fase. Então nós vamos continuar trabalhando com muito empenho para combater a pirataria e também o trabalho da Polícia Civil, combater todo tipo de crime.